Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como usar esse overlay aqui, então bora pro vídeo, ó, esse daqui galera. Então bora pro vídeo, gente, tá muito na moda de usar, então eu vou ensinar aqui pra vocês, né, porque eu ensino tudo. Se não entrar na laymode, eu vou criar um projeto. Vou colocar a foto de vocês, vou colocar aqui, tá? Eu coloquei esse daqui da Addison, aí você vai recortar o tamanho de você quer, eu vou estar liberando os overlays no Instagram, tá? Você vem no maisinho, pega seu overlay, né, no caso lá. Arruma também, gente. Gente, eu já acabei de arrumar aqui. Aí você vem em efeitos, adicionar efeitos, vem fosco máscara e chave e adiciona o teclé, tleca choroma, não sei falar direito o nome, mas é isso. Aí você vem em configurar padrão, vem na corzinha dele, aperta nesse negócio aqui e clica no fundo, verdade. É pra você clicar no fundo do negócio, no caso rosa aqui, entendeu? Aí você vem em limite e arrasta o pessoal daqui, ó. Gente, o AM tá muito bugado, calma aí. Só pra sumir o rosinha. Tá, gente. Tá, sumiu. Aí você vem nessa setinha aqui. Eita. Movimentação, transformação. Segundo, é, e gira um pouco. De acordo com essa foto, né, se a foto estiver deitada igual a minha, tipo, você coloca, né? Gente, eu não sei como é que eu uso essa máscara, é real. Ou se você usa o overlay. Por quê? Ah, gente, é assim. Depois de menos eu vou entender, gente. Calma aí. Tem que arrumar esses arrumam aí de vocês. Essa máscara parece muito rockmoth. Você pode fazer um colorinho. E essa é uma ideia de capa. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tchau. E antes de eu ir também, eu queria agradecer pelos 74 seguidores, inscritos, né? Muito obrigada, de verdade, gente. Eu tô muito feliz. Ó, 75, gente. Obrigada, de verdade. A gente tá crescendo bastante. Então, muito obrigada. Vamos lá ver os outros vídeos do canal. E vocês estão quase viralizando esse vídeo, gente. Por favor, me ajudam a ter mil views, por favor, galera, pra ajudar o canal. Então, foi isso, gente. Tchau. Ah, gente. Qualquer dúvida, comente aqui nos comentários, ok? E dê ideia de vídeos. Tchau.